oi pessoal eu estou aqui na ponte do cubo entre Guilmo e Feira Nova pessoal mostrando para vocês abaixo a arpininha ela tava cobrindo aí abri essa porta para soltar água dela aí abaixou bastante aí não sei se pode ver aí deixa eu mostrar para vocês aqui aqui ó e a p.e. 50 né p.e. 50 e a barragem aí ó é um rabo dela né tem alguns pesados na barragem aí tá os pés de árvore aí ó e esses pés já passou vários anos sem água sem encher aqui ó essa tem enchido em 2011 aí veio a encher agora em 2022 vou mostrar para vocês aí ó o pé vou passar por adiá para mostrar para vocês aí aí coisa ainda de se ver tem alguns pesados ali peçando diazó ó 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 de baixo tá ponta aí ó aí tá aí ó a água tava cobrindo né agora depois de abrir uma porta, aí baixou a quantidade de água, aí o peçado aí ó, piaba, tem uns pintadinhos também né, uma sarah pintada né, uma sarah pintada aí ó, aí você tem uma paciencinha, vamos para passar assim no azó, não tem paciência, no azó, a mano tem paciência não pega não, deixa eu ver se ele vai arrastar alguma aí para a gente ver aí, aí, é, não chega demais para um mês, deixa eu tomar isso né, ontem foi pegar algum peixe grande aí, peçando, não pegou peixe de um igre doce, igre não, no azó não, tem peixe grande, vamos nessa barragem, tá, Serra da Pacega aqui ó, Serra da Pacega, é isso aí pessoal, vou encerrar o vídeo aqui, vou agradecer a todos vocês que estão me acompanhando, a todos vocês também que estão me ajudando aí, sempre me ajudando aí, via pi, só tenho a agradecer a dar um de vocês, deixar um forte abraço a dar um de vocês pessoal que me acompanha, é um pequeno vídeo, eu tô trazendo aí o conteúdo aí né, e a passando aí, é na ponte do clube, eu resolvi fazer o vídeo aí para vocês aí, tava passando né, chega de tremer essa é a ponte, vai pessoal, até a próxima aí, se Deus quiser, fiquem com Deus, forte abraço a dar um de vocês aí.